É o fim da estabilidade, será a decisão do STF que retira a obrigação dos entes federativos de adotarem o regime jurídico único que dá a estabilidade para o servidor público após os três anos no estágio probatório. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, cedendo o like, ativar as notificações, chegar mais. Pessoal, então, teve uma decisão muito importante que impacta diretamente no mundo dos concursos públicos e muita gente está preocupada, está receosa acerca dessa decisão. Ah, o fim da estabilidade, que agora a União, o Estado, o município, o DF, poderão contratar pelo regime de contratação da CLT. A gente sabe que a CLT não dá a estabilidade para o... Aí você, nesse caso, não será ali o... Ah, vai ser o servidor público. Pelo que eu entendo, conforme a doutrina do direito administrativo, que é disciplinada até por um doutrinador muito conhecido aí no mundo dos concursos, o Maza, Alexandre Maza, o CLT concursado, ele é chamado de empregado público. E agora a União, o Estado, o município, o DF, poderão, né, adotar esse modelo da CLT para contratar os novos empregados públicos. E aí não tem estabilidade o CLT. Pode ser mandado embora a qualquer momento? Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Por quê? Porque aqui ainda tem a lei do processo administrativo. E o direito administrativo também, a própria doutrina e também decisões da Suprema Corte, o STF, tem lá os julgados. A pessoa, quando é concursada, mesmo que seja um CLT, aqui, pessoal, vale o princípio, né, o direito da ampla defesa e o contraditório. Não é bem assim. Ah, mas chega lá um chefe, você tem que ser amigo do chefe, pode ser arbitrário e vai querer ali mandar embora se o subordinado não cumprir as ordens. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Se tiver vício de ilegalidade, isso aí sobra para o chefe. Isso é tudo uma questão de interpretação. Então, esse foi de uma ADI, né, esse julgamento, e já está, pessoal, tramitando desde 2000, desde 2000, mais de 20 anos. E, de fato, teve essa decisão. Bom, a gente sabe que existe essa modalidade no mundo dos concursos públicos da CLT. Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, conselhos de classe, como o conselho regional de um determinado órgão, por exemplo, o Corém, C.R.A., o C.R.E.A., é tudo CLT, pessoal, é tudo CLT. E eu fui já também de conselho de classe, não tive dor de cabeça, pessoal. Fui do Conselho Federal de Representantes Comerciais, não tive dor de cabeça. Assim, ah, vou ser mandado embora, vou... Eu já sabia, eu já estava ciente que é CLT, mas eu não trabalhava de modo temerário. E nas minhas decisões também eu era muito seguro quanto a isso. Aí você vai falar assim, agora, polícia, CLT, um auditor fiscal CLT, não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, tá legal? Não é bem... Esse texto, essa decisão, existe interpretações. Você que está estudando, você que está com o seu projeto de vida para passar nos concursos públicos, continue estudando tranquilo. Continue estudando tranquilo. Não vai... Não é o fim da estabilidade. Aqui o texto, pelo que eu entendi, pode adotar, pode adotar do CLT. Não quer dizer que vai adotar, tá bom? Então isso vai depender. Temos que esperar, pessoal. Se ficar aí se martirizando, ficar, ah, agora não vou estudar mais, é com você. Os concursos públicos vão ter os seus editais publicados normalmente, as oportunidades vão estar aí, só não pega quem não quer. Tá legal? Só não pega quem não quer. E outra coisa, pessoal. Você sendo CLT concursado, você também tem N vantagens. Você tem N vantagens, você sendo CLT concursado. que o estatutário talvez não tenha. Por exemplo, você que tem uma mente empreendedora, você sabia que sendo CLT concursado pode abrir empresa? Você pode ser MEI? Você sabia disso? É, você pode ser MEI, não vai ter problema nenhum. É claro que tem aqui alguns cuidados, mas você não vai ter impeditivo nenhum. Eu mesmo, eu fui, quando eu fui CLT concursado, eu tinha, né, o MEI, né, até então não tive problema nenhum. Tinha compatibilidade de horário, mas aí quando tornei estatutário, aí não pode. Quando você passa o concurso estatutário, você tem que encerrar seu MEI, né, aí você tem que dar baixa, aquela coisa toda. Então, fora que, ah, mas o CLT, mas sendo estabilidade, tendo o regime estatutário, eu consigo também ser, tem empresa. Sim, consegue, sendo sócio, né, na posição de administrador não, mas na posição de sócio, acionista pode, né. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, né, mas você sendo CLT, você tem vários benefícios aqui, pessoal, tá. E não vai ser assim, essa bagunça, ah, tchau, rua, não é bem assim, pessoal. O concurso público ainda é o melhor meio, é o melhor meio ainda de você conseguir, de forma democrática, excelentes oportunidades, tá bom? É, ah, e agora, os concursos, agora vai poder contratar, sim, concurso público, pessoal? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, qualquer coisa me corrija. Aqui vai continuar tendo o concurso público, que vai avaliar por meio de provas objetivas, discursivas, ou só objetiva, e sem discursiva, tendo toda a lisura, e seguindo os princípios explícitos da Constituição de 88. Ah, agora vai ser CLT, quando você faz um processo seletivo simplificado, que na maioria das vezes aí, pode ser ali do CLT, que você só manda o currículo, é, geralmente é temporário, né, pessoal? Geralmente é temporário, você fica ali dois anos, aí vai até quatro anos, né? E eu já participei de processos seletivos simplificados, tá bom? Bom, essa é a minha dúvida, eu sei, por mim, né, por mim continuou, óbvio que eu gostaria que adotasse o RJU, né, continuasse do jeito que estava, mas acabando que teve essa decisão, e vamos aguardar o comportamento, como que vai ser, né, o comportamento, né? A tendência é mudanças, pessoal, é mudanças, a gente está vivendo uma fase de mudança. Tem aí a nova lei dos concursos também, que está gerando desespero na galera, que tem ali a possibilidade de provas online, você fazer provas em casa, provas em casa, pessoal, né, provas em casa, olha só, olha o ponto que nós estamos chegando. Eu já falei aqui, eu já dei meu ponto de vista acerca do assunto, né, eu já dei, é polêmico, mas assim, prevalece, a minha opinião é essa, eu defendo a minha opinião, já falei aqui sobre o assunto, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo, dê seu like nos comentários, até a próxima, fui!